Um dos melhores alunos da Escola de Música de Brasília Ministro de Louvor em inúmeras igrejas do Brasil Um dos únicos alunos a se apresentar no Teatro Vila Louros Pianista renomado e participante de mais de 400 apresentações musicais Sem enxergar Sem ouvir Sem condições perfeitas Sem medos Sem desculpas E sem limites Não limites! Sem desculpas Sem desculpas